BPA N4, as ações de Banco Pan SA, bem-vindos ao canal Milhão, dia 11 de fevereiro de 2021. Nós havíamos postado uma análise técnica, inclusive compartilhado a formação de um triângulo ascendente em BPA N4 no dia 4 de fevereiro. Vejam só que passaram poucos dias e BPA N4 já valoriza 7,5%, bem em linha com a nossa análise técnica apresentada no vídeo passado, então. Muito bom, amigos! E se você está aqui pela primeira vez no canal Milhão, aproveita, se inscreva, ative o sininho de notificações, aqui falamos de análise técnica e gráfica todos os dias, ok? E neste vídeo aqui queremos compartilhar com vocês notícias sobre o quarto trimestre de 2020 de balanço de Banco Pan SA que foi divulgado no último dia 8 e também temos a intenção de atualizar a nossa análise técnica das ações BPA N4. Vamos para o vídeo, então, amigos, primeiramente com a notícia sobre Banco Pan e seus resultados do quarto tri de 2020. Na sequência, uma atualização de nossa análise técnica, então. Vamos que vamos, meus amigos, dia 11 de fevereiro de 2021, poste nos comentários se você já está faturando 7,5% com BPA N4 desde o dia 4 de fevereiro, hein? Vamos compartilhar esta notícia que saiu ontem sobre Banco Pan, saiu no site advfn.com.br, Banco Pan BPA N4, lucro líquido de R$ 655 milhões em 2020 após originação recorde de crédito. Eu quero me atentar para este trecho aqui que fala do quarto tri de 2020 do Banco Pan. Quero compartilhar alguns detalhes com vocês. Controlado pelo BTG Pactual e pela Caixa, o Banco Pan teve lucro líquido de R$ 171 milhões no quarto trimestre de 2020, em linha com o trimestre anterior. Já o lucro líquido ajustado foi de R$ 224 milhões no quarto trimestre, 1% inferior ao obtido no mesmo período de 2019. A produção de crédito bateu recorde no Banco Pan no quarto tri de 2020, impulsionada pelo aquecimento da demanda e por medidas de combate à crise. A originação média bateu em R$ 3,4 bi de reais, um salto de 85% em relação ao volume mensal feito no último trimestre do ano anterior e de 50% sobre o terceiro tri. Foi a melhor marca para o banco em todos os segmentos nos quais atua. O Banco Pan atua com financiamento de veículos usados e motos, crédito consignado e cartões para clientes das classes C, D e E. O Banco Pan fechou dezembro com R$ 28,9 bi de reais na carteira de crédito, o que representa alta de 14% em três meses e de 22% em um ano. As operações de consignado, que totalizavam R$ 13,09 bi de reais, foram beneficiadas pelo aumento temporário da margem para servidores federais tomarem empréstimos com desconto em folha, medida que acabou no início de janeiro. No segmento de veículos, responsável por outros R$ 11,1 bi de reais, a demanda aquecida e melhorias no processo de vendas aceleraram as operações. Em cartões, o crescimento tem sido ajustado por parcerias com varejistas e pela conta digital lançada há um ano. A inadimplência recuou para 5,5% da carteira em dezembro, ante 6,7% em setembro e 5,9% no fim do ano anterior. O índice de atrasos de 15 a 90 dias ficou em 6,3%, abaixo do nível pré-crise. Então, resultados muito consistentes, muito bons, apresentou o BP AN4, o Banco Pan, que foi a divulgação do balanço do quarto TRI de 2020. Então, o gráfico de preços da ação BP AN4 refletiu esse momento positivo do Banco Pan. Vamos passar agora, juntos, para o site investing.com para analisarmos, ou melhor, atualizarmos a nossa análise técnica e gráfica periódica que fazemos das ações BP AN4 do Banco Pan SA. Vocês estão lembrados do último vídeo, meus amigos? Do último vídeo para cá, onde nós havíamos detectado a possibilidade do rompimento do triângulo ascendente que nós desenhamos aqui com estas linhas pretas e a linha horizontal de cor vermelha, que era uma resistência bastante importante para a BP AN4, cresceram, valorizaram 7,5%. E vejam que o nosso alvo técnico aqui do rompimento do triângulo ascendente é R$15,00, ou seja, ainda cabe valorização em BP AN4. Fiquem espertos. E aproveitando também, compartilhando uma outra notícia aqui, não foi somente a resistência de cor vermelha 10,19 que foi rompida pela ação BP AN4. Tem uma outra resistência bastante importante referente ao mês de janeiro de 2020, há um ano atrás, representado por esta linha laranja, R$11,81. Então, duas resistências importantes que foram rompidas pelo Banco Pan BP AN4 e muita gente faturando com este banco, com as ações BP AN4. Então, se você é um deles, poste nos comentários, ok? E observações para swing trade curto? O que tem de observações? Andei olhando os indicadores e posso afirmar para vocês o seguinte. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, o ônibus já passou. Quem não vai entrar na frente de um ônibus a 100 km por hora, que você pode ser atropelado, hein? Então, os indicadores técnicos já indicaram o sinal de entrada e aqui nós vamos fazer uma análise técnica, então, para os posicionados e os amigos felizes de swing trade que estão realizando seus aportes financeiros em BP AN4 e já estão faturando 7,5% ou mais, não é? Ou mais. Bom, o que nós podemos falar para vocês que estão posicionados em BP AN4? Tem chegado o volume no papel. Eu demarquei aqui, inclusive, com esta seta vermelha para mostrar que o volume que tem chegado nas ações BP AN4 distoram da média móvel exponencial de 20 períodos que nós colocamos aqui para rastrear a chegada de dinheiro nas ações BP AN4, de volume de investidores em BP AN4. Então, chama bastante atenção. A chegada de volume fez com que o OBV, de fato, fosse para cima. Mas, pontualmente falando, ontem apareceu uma figura gráfica aqui de nome Harami de baixa. Então, prestem atenção a partir do pregão de hoje, quem está posicionado no swing trade curto, porque se perder a mínima de 12,58, fiquem espertos, ok? Fiquem espertos, porque ontem fechou a 12,75. O papel ainda respeita a sua LTA, ok? Eu até desenhei aqui com esta linha preta pontilhada. Não pode perder a LTA, hein? Tem que ficar esperto. Ou também fazer uma saída técnica pelos indicadores técnicos. Então, o momento de entrar já passou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não vai entrar a partir de agora, porque já é uma entrada tardia. Quem entrou já está faturando de 7,5% para mais, tá? E tem que esperar o próximo bom de chegar. Vamos começar a partir de agora, analisar os indicadores técnicos para ajudar os amigos posicionados em BPN4 no swing trade curto. Lembrando que o canal Milhão é um canal especializado em investimentos de curto prazo em renda variável, hein? Para o swing trade curto, o índice de força relativa não mandou sinal de entrada, porém, vocês podem utilizá-lo para sinal de saída quando ele cruzar de cima para baixo o limite de 70, representado por esta linha cinza tracejada aqui. Então, pode ser usado sim, quando ele romper de cima para baixo o limite de 70, será indicado um sinal de saída, um possível sinal de saída em BPN4, hein? O fato dele estar apontado para baixo não significa muita coisa. De repente, se chegar mais volume no papel, a partir de hoje, ele pode fazer uma inflexão aqui e continuar faturando em BPN4. Estou mostrando para vocês possibilidades de utilização de alguns indicadores técnicos para saída de BPN4. Você pode utilizar o rompimento da LTA para saída, você pode utilizar o rompimento da mínima do RARAMID baixa ou mesmo alguns indicadores técnicos, como, por exemplo, o índice de força relativa. Vamos agora em momentum. Então, amigos, quando eu analiso o momentum nessa situação gráfica aqui que estamos verificando em BPN4, nas ações preferenciais de Banco Pan, nesse dia 11 de fevereiro, é apenas uma análise educativa, ok? Para mostrar a vocês que ele mandou o seu sinal de compra no dia 1º de fevereiro. Aí sim, esse amigo que entrou pelo momento, seguramente faturou bem mais que 7,5%. Então, é mais um indicador que mandou o seu sinal de entrada recentemente. Exatamente há 11 dias atrás, ele mandava o seu sinal de entrada. Quem entrou, pegou essa perna de alta aqui e ainda está posicionado, podendo faturar muito mais ainda. Vamos agora para o indicador MACD, na sequência, estocástico. Vejam só, meus amigos, o que mandou o seu sinal de entrada no dia 28 de janeiro, um antecipador de tendência. E vejam só que ele não brinca em serviço. Quando apareceu esse candle vermelho ontem, ele já mandou um sinal de saída antecipado na possibilidade de rompimento da LTA. Ele não brinca em serviço, ok? Ele disse o seguinte, meus amigos, como vocês já faturaram mais de 10% no swing trade curto, vamos pôr o lucro no bolso e vamos cair fora. Foi isso que ele disse. Então, já tem indicador mandando sair no swing trade curto, aí vai ficar a critério de cada perfil de investidor. No Canal Milhão tem um monte de perfis diferentes de investidores, então, aí cada um coloque o seu chapéu, então. Tem o estocástico na tela e tem uma boa notícia para vocês. Estocástico mandou o seu sinal de entrada exatamente no dia 28 de janeiro e quem entrou por ele está posicionado faturando bem em BPN4, mais de 10% de faturamento, e ele não mandou sinal de saída ainda, meu amigo. Preste atenção, então. Só vai mandar o sinal de saída no swing trade quando a linha vermelha cruzar de cima para baixo, limite de 80, hein? Não confundam índice de força relativa com estocástico, hein? Aqui é 80 o nível de saída de cima para baixo quando cortar a linha vermelha, ok? Espero ter ajudado vocês. Poste nos comentários o tamanho da felicidade de vocês posicionados em BPN4. Subam o stop loss, saiam quando tiver que sair, ok? Gratidão pela presença de vocês. Muito feliz de ter analisado mais uma vez as ações do Banco Pan SABPN4. Se não são inscritos no canal, inscrevam-se. Compartilhem o conteúdo diário do canal Milhão. Deixe o seu comentário e boa sorte. Tchau!